E aí E aí E aí E aí E aí Mano eu acho que o véi tá bem ali aquele véi que me ajudou ontem eu acho que ele tá bem ele vai me ver caído desmaiado véi Eu acho que ele vai me ver desmaiado Ô véi Graças a Deus Mano o véi ele me viu desmaiado ele vai ficar ele vai me falar porque que eu tô desmaiado você vai ver se não vale Eu não posso lembrar mas se ele falar pra mim tive desmaiado no hospital Vai dar merda Briga Briga Rapaz Vamos ver vocês vão me ajudar 1 2 3 4 5 7 7 Vai botar esse troço na minha cara o desgrama Sai daqui ô seu trouxa Botando essa bunda na minha cara aqui ô Trouxão 7 9 10 1 2 3 4 5 6 7 Oba Ai Nós são de cabeça Calma calma você consegue me ouvir? Calma calma você consegue me ouvir bem? 6 Não tô de cabeça 5 7 8 5 5 5 1 5 6 6 6 8 8 7 Sertão, o senhor foi passado em fome que o senhor se envolveu em uma briga, tudo bem, o senhor estava desacordado Briga? Sim Calma, só fique quieto, o senhor é que ele vai dar tudo certo, a gente vai ver que o senhor não sofreu nada demais Tá bom Estou pegando aqui Relaxa aí, sertão, não dorme não, hein Não dorme Acho que eu tava dormindo muito já, não? Zev, liga a máquina, vê como é que tá a flor andando na hora Eles me bateram só para relembrar a época do exército desses trouxas do carai Pode marcar bater nos outros O senhor está sentindo dor em algum local específico? Na cabeça, nas costas, parece que eu fui moído Olha assim, visivelmente aqui eu não vejo nada demais do senhor não Depois daquele monte de porrentada que o Tomé não viu nada, tá bom Acho que eu sou com um corpo bom, tá ligado? Tenho um corpo muito bom O senhor está sentindo dor na cabeça e nas costas, positivo? Sim, sim Muita dor Muita dor Muita dor? É, na cabeça e nas costas Na costela Exatamente, justamente, o senhor está com o tremento na costela Para ver ali no real-x Será que vai ter injeção? Uma injeção à costela, senhor? Não É negativo Tu é burro, carai Uma injeção à costela, parece trouxa É o que, moço? De 0 a 10, quanto dói? Ai, 9,9 Meu Deus, senhor Meu Deus, você não está dando muito, cara Não Vejo aqui que o maior problema mesmo foi na costela O senhor arquivou uma fratura O senhor deve ter apanhado com objetos Deixa eu ver se ele tirou Você tirou todo o meu dinheiro? Sim, foi falado ali com o caralho Ele vai rapar meu banco, velho Ele é o governador Ele vai rapar meu banco, velho O senhor não lembra nada, nada, nada O que aconteceu? O senhor tem que ver isso daí, viu? Eu estava na praça Falando com alguém Eu lembro de ter ido em uma comunidade E nada Na praça? Ah, já sei que pode ser Deixa eu atender o cara que está matando ali, Tenente O que eu vou lembrar? Olha o RP aqui, calma Você tem que ser um gênio Eu vou lembrar que aqueles caras podem ter me metendo a porrada na favela Mas, vamos ver É que eu tenho que esquecer uns 20 minutos, tá ligado? O que aconteceu? O que aconteceu com a minha costela? Então O senhor teve uma fratura, tá? O princípio vai estar te dando um remédio para a dor E a gente vai precisar verificar isso daí mais a fundo, tá bom? Vou marcar uma consulta para o senhor O senhor vai estar retornando aqui Sim A gente vai fazer o exame mais a fundo Para saber se o senhor está reagindo bem a medicação Ah, sim E minha cabeça? Que dói muito Então É por conta da pancada mesmo, entendeu? É por conta da pancada Tá bom? Mas é no... Nós fizemos o Raios X e... Pode atender tanto fone se tiver a gente ligando aí Negativo Negativo É que acontece, mas perdão pela corrida Tá, tudo bem Nossa, minha cabeça dói muito Certo, eu te dei aqui o remédio na V Apliquei aqui, tá? Pra um aspecto ser mais rápido Tá bom Ah, é O senhor lembra que me encontrou mais cedo? Nossa, não lembro não É Bom, seus amigos vão te explicar Eu te encontrei Tá Com dois acompanhantes aqui, tá? Irmão da Coronel Ah, tem dois ali? Tá bom E vou estar marcando a sua consulta ali, tá bom? Tá bom Vamos retornar Eu posso... ah tá Meu Deus do céu Tem que dar uma globalização aqui, né? Não lembro de nada, pá Ai, ai, consigo Nossa, tô com a dona costela e na cabeça só É, isso vai ficar... Parece que passou um trator em cima de mim Calma, calma Nossa senhora Ai Quem me acompanha Ai, ai Ué Olha, ele tá com uma fratura na costela, tá? O que aconteceu comigo? É Não lembro de nada É Preciso da... Verdade É Sou trouxa, vai Vai Vai, dá teu pulo, já que o gado não tá aqui Não, isso aí foi lá numa luta, né? A luta lá no UFC Luta? Isso, luta Olha, nessa história O senhor tava jogado lá na luta Onde tá o senhor Billy? Por que que eu ia lutar, que eu não tô lembrado? Ué, eu marquei luta com alguém? Sei lá A gente chegou lá, encontrou o gado do senhor E encontrou um desacordado lá dentro E uma pessoa correndo com alguma coisa na mão Eita Não É isso que eu estou te falando, senhor Brian É tipo, situação que o senhor quer Eu poderia complicar muito o RP desse trouxa agora, mas vamos... Meu Deus do céu Eu posso melhor falar isso com o Billy? Com certeza, né? Você não pode ficar assim, senhor Billy Ainda bem que o senhor passou na hora certa lá Deixa eu começar com ele lá Tá conseguindo andar bem? Tô, tô Tá se sentindo tonto? É bastante Parece que eu sou um É, o que? Medicamento pra ele, hein? Ó só Sim, sim, né? Medicamento pra ele adorar Olha o véi lá, olha o véi Ai minha cabeça Oi irmão O meu querido Quem é esse cara aí? Eae porra Quanto tempo véi Tá porra Do nada carai Ae sim Beijo não precisa não Calma que eu to com um pouco de cabeça Carai, chega ai porra O cara quer sair com o carro Desculpa ai, o carro parece que deu o meu porra Ué Que porra é essa? E aí mano, como é que você ta carai? Tô ruim Ué, não entendo porque que eu fui lutar com alguém Não to entendendo isso Porra mano, ai você que dizer né porra Carai, parece que o tratom passando por cima do meu peito Minha cara Carai mano, quem que foi que lutou com você lá? Foi o popó véi? Só se for porque Meu deus, a cabeça doendo Parece que eu to sem tórax Tá doido? Carai mano Carai, o cara bateu mas bateu de mesmo Carai velho Mas qual que foi a treta ai? Você que desavença? Foi resolvendo a porrada igual homem mesmo? Cara, a única coisa que eu lembro que eu tava na favela Ele resolvendo uma treta mesmo Será que os caras me pegaram? Pode ser véi, pode ser Mas no UFC porra Ué, mas então, isso que eu não entendi Será que alguma treta que deu pra resolver na briga? É, pode ser que aí vocês falaram, vamos resolver igual homem né mano Aquele velho ali, ele pode saber É, pode até ser Mas enfim mano, a parada Pô, bom te ver mano Carai, muito tempo só não te vejo ai véi Porra mano Sumiu véi Sumi não pô Que que você ta fazendo por ai? Chega ai, vem cara É como se tu tivesse Chega ai, chega ai Carai, falei que o cara agora tem que falar com ele Tem que meter um globo aqui véi Isso aqui é novela pô Eu sou um ator cara Ué, a gente vem, o cara vem É então A parada é o seguinte véi Virei governador do estado de São Paulo Governador? Governador do estado de São Paulo Carai, ai É, só tava faltando isso né É, então Tu tinha tudo Me envolvia nas jogadas ai pra Pra ter um pouco mais de poder, entendeu Ah, é Por isso que você sumia direto lá do Espirito Santo né Você tava se candidatando aqui em São Paulo Então isso é uma sujeira véi Você não tá ligado mano, é uma sujeira isso ai véi Nossa, até imagina hein Ter que conseguir votos essas coisas Exatamente Depois vê isso ai, depois vê isso ai Eu só quero saber como que eu to todo moído cara Isso que não tava quebrando minha cabeça Porra mano, mas já não te falaram que você apanhou de alguém no UFC? Sim mano, mas que raios que eu vou fazer no UFC cara? Ah mano, então a dica continua Antigamente até que eu lutava mesmo no UFC É, geralmente eu tava valendo dinheiro Antigamente eu era Eu era praticamente o Spider Silva Não sei porque que eu apanhei tanto Então, o problema é que veio uma gripe ai E acabou matando as vacas Matando tudo que tinha lá E não da pra plantar mais nada Eu vou pegar por uma milha isso ai que você tem Os carros que eu tenho? É, já te ajuda, não ajuda não Tá Tá, vamo lá, vamo lá Você tira meus carros, mas e ai? Eu vou fazer como para recuperar o dinheiro Você tá vendo isso aqui ó Tá vendo essa asa aqui ó Quê? Você tá vendo essa asa aqui ó Você tá embaixo dela, tá vendo? Ah tá, entendi Agora eu vou olhar pra lá, agora entendi Ele tá olhando pra trás Ele tá botando pra lá, falou da asa, agora eu entendi Ai meu Deus do céu Pode levantar o braço porra Caralho Você entendeu? Entendi Ô truta Qual a última coisa que você lembra? Cara eu lembro que tava tendo alguma treta na favela Você lembra do desenrolar da treta da favela? Lembro, lembro Tá bom, tá bom Me entrega aqui as chaves aqui ó Toma ai ó, um molhinho de chave de tudo que eu tenho ai Meus quatro carrinhos Então agora é Trinta e dois Trinta e dois Seiscentos Nossa Não falta muita grana ainda hein Não é o que? Vou dirigir pra você Eu vou comer o carro lá Nossa eu não consigo dirigir nada não Vou guardar o meu na garagem Ó sério uma vez o meu carro Por que irmão? Ué ele não vai levar o carro? Porra um gol irmão Ué Gol não, esse que é um polo É irmão Nova vida Conhece nova vida irmão? Ué Já tive alguma já Já teve alguma vez? Uma, duas Caralho vai sair daqui que tá Ficando estranho esse lugar aqui ó Posso compartilhar um segredado pra vocês? Morre aqui, morre aqui Pô mas aquele cara seguir nós ali É sem osso hein Morra toca? Eu sei Eu tô de One também Morre aqui Tô apaixonadão por aquela tenente coronel ali hein mano É uma conversa de gado do caralho do nada velho Toda vez que eu estou perto dela ela me trata mal irmão Meu Deus do céu Mas assim é gasto com meu coração Talvez ela reconheça também né Então mas aí que eu quero né Aí que eu fico com mais vontade entendeu Entendi entendi Eu tô mais castigo com mais vontade dar tá ligado Aí porra que isso Se não vai ficar andando de Uber eu ia parir mais rápido ainda Aí que tá Vai ser tão simples assim Tem dois testes aí que você vai precisar fazer entendeu Você vai precisar fazer dois testes aí Olha a merda que vai dar isso aqui velho Ah agora? Agora que eu não tem nada velho Se... Se der zinho Peguei a visão Peguei a visão Peguei a visão Entendi Peguei a visão já Sem saber eu já peguei a visão aí Esse cara quer falar com esse chapéuzinho aí de 1970 Tem que ver a marca que é chapéu Tipo esse ano Ah sobe É Esse aqui eu peguei na casa dele É mano Pode crer Tá rapaz Essa aí é relíquia viu Ué Caralho Esse é bonito hein É melhor tirar daí pro trocho ali tirar o carro Pode crer pode crer É o cara aí que Gode puxar celular o tempo toda hora o cara aí Vambora Pô Olha a merda de carro que o cara me dá mano Isso não pega nem dois por hora velho Meu Deus Deve ser rápido esse carro hein É esse carro é mano E aí você viu que tem É No porta mala dele tinha uma bike aí você viu né Eu vi eu vi uma bike diferente ali Essa bike aí vai fazer parte do teste Essa é uma bike de corrida Cara É só roda Ela chega a 150 por hora essa bicicleta aí Aquela bicicleta? É a bicicleta de corrida entendeu Com esse teste que eu to quebrando a cabeça com a bicicleta Antes eu vou te mostrar as paradas aí Ah tá Entendi Mas a gente vai com esse carro aqui não né Porque eu acho que não cabe Vai cá velho Eu vou pular banco de trás aqui ó Caraca eu to pesado o banco até desceu aqui É Que que é Que louco velho Achei que você tinha casado com uns 5 meninos Não Não Caraca Não tem nem placa E aí não vai pra onde? Então é o seguinte Primeira coisa mano É Hum Retorna aqui Vai no posto ali do lado E mano não tem esse pessoal A não Tô entendendo legal não Esse posto aqui de gasolina é boa Não vai abastecer? Deve ser sim Eu gastei dinheiro nesse lugar Então é o seguinte Esse posto aqui é meu Certo? Então é boa Foi isso que eu falei que é boa Foi isso que é caro o posto E aí mano Pode ir pode seguir aí É Continuar pra onde? Pode seguir esse Vai lá pra praia Lá pra Perto do estádio Carai o cara é dono de um posto de gasolina Tem 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 um mercado aí de combustível certo? A gente procura seguir mais ou menos o mercado Sei Só que aí temos safados aí Sei Que fica vendendo um bagulho adulterado de graça Entendeu? De graça? É É basicamente de graça É Você vende a quanta e ele a quanta? Eu tô vendendo a 12,90 e quero ficar vendendo a 11 entendeu? Aí quebra boa Quebra o mercado aí Pode estar todo mundo a 12 e pouco entendeu? Entendi Aí é o seguinte Esse cara aí tá quebrando Nossa O meu posto como zumbi Entendi Entendi A gente vai chegar vivo lá né Eu tô com dor de cabeça Ô irmão Essa parate A atraçãozinha dela de anteria que tá bizarra Primeiro Trampo que eu preciso Ahn É Você vai Direto Você vai enguiçar a bomba dos caras lá Direto Enguiçar a bomba? Você vai enguiçar a bomba do gosto dos caras lá Até esse vagabundo aumentar o preço dele Como que eu vou fazer isso? Você vai dar um jeito Tá vendo? É esse posto aqui ó Esse posto aqui tá dando faz uma merda? É Tá fazendo o cara aumentar Vê lá quanto que é o 11 e 50 É Cara é safado hein 11 e 50 quebra hein 11 e 50 quebra hein 11 e 50 Quem que eu dou a resposta aqui É Cara tá querendo meter uma máfia dos combustível Cara Trabalha lá cara É um bom contato aí Você não quer quebrar as peras dele não? Não seria mais fácil não? Não Eu quero enguiçar o posto dele pô Esse cara safado Cara na hora que você tá entendendo Enguiçar Você quer que eu exploda? Explode essa porra É pra ninguém abastecer pô Ah então tá bom Ele vai tomar prejuízo Aí é fácil Se ele não falha ele aumenta É se ele não falha e se ele não quebrar ele aumenta entendeu? Aí sempre que você passar aí você olha o preço entendeu? Entendi E quando ele não aumentar Você enlouça as bombas dele aí entendeu? Esse é o primeiro ponto Entendi Outra coisa que você já deve ter visto aí Foi que eu aprovei Eu consegui aprovar O habilitação aí entendeu? Sei Só que aí tem o jogo por trás entendeu? Hum Tem o jogo por trás aí que Não foi simplesmente pra Ter uma melhor condução na cidade Entendi Foi pra custear A habilitação dos caras Enquanto isso Nós trabalhamos por fora Vendendo as habilitação falsificada entendeu? Isso 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 dá uma grana hein E aí Isso aí você que vai fazer velho Opa Aí sim Isso daí Tem futuro Aí é o seguinte Você tem folha de papel? Ah Tem aqui Eu anoto na cabeça ali No celular Não Pra falsificar porra É Isso aí que você ia falar alguma coisa Tem folha de papel Isso Isso Se você atropela ali Não Não Mas se ele bater De ficar tudo igual ao posto dele Meu Deus Cara Eu sou o capataz do governador né É O capataz do governador agora Brincadeira Olha o carro que o desgramado me dá velho Olha o meu braço onde que fica velho Esse é o novo carro do camarada Carrão hein Quer trocar no seu As chaves Ô irmão Eu só não troco Eu tenho um carinho pelo meu carro Entendi né Então Mas tá bom Mas eu tenho uma bike que pega 150 É melhor que nada né Ô irmão Uma bike que pega 150 Que isso Caralho É isso aí Fica na frente mesmo Me leva pra onde eu quero ir Vai Sou trouxa Cara Meu Deus Olha esse bummer cara É o seguinte Fica lá pro norte Nossa senhora O Braia tá lá O Braia recebe lá Pô É então o Braia tá lá É seu trouxa Você vai falar não pro governador aí Não não Eu falei pra você que eu vou embargar o porto inteiro lá hein Ai seu trouxa do caralho Vai até lá agora Vai dar limpa não E agora não 10% Então 5 milha apesar de mal Cara 5 milhões 5 milha velho Eu tenho que pagar 100 Nossa Nossa eu tenho Agora que eu lembrei Eu tenho duas lojas Eu esqueci de te falar né Que loja Duas lojas de 21 Ué mas tá incluso isso aí nos 10 milha Ah tá Só tinha que te falar né Tem essas duas lojas Ah tá E aí é o seguinte Então Só pra resumir É Eu vou editar o preço do posto É Você vai controlar tudo lá Você vai controlar Se tiver posto com menos do que o meu Eu faço aquilo lá Que você falou É É assim Alguns tá um pouco mais É lá no Não sei Tipo diferença de um real De um real assim já é muito Entendeu Não é que não porra Lá na Mais pra ficar Caralho Caralho Esse ramo é do caralho Tipo diferença de um real já é problema né É então Dentro da casa dos 12 12,50 aí tá bom entendeu Agora se o cara meteu o lobo pra baixo disso aí, aí tem que ingressar o posto do cara lá Aí tem uma bombada miligando, eu sou do que é, mano Atende, cara Falei Alô, acho que eu meto o velho, tô de perguntar, mano O velho mandou eu perguntar o que que tá acontecendo aí Ué, não sei, mano Não, não Eu acho que era a escraina ali, né Aí, a gente pega a história lá Eu acordei no hospital, mano, todo moído Nossa, o velho até viu você lá e ficou preocupado É, eu ia até perguntar a ele, mas... Sei lá, acordei moído, velho Eu tava no UFC brigando com alguém e... O cara acho que me arrebentou na porrada Nossa... Mas você tá bem, cara? Tô bem, tô bem, pô, agora eu tô de boa Não, fechou, vou falar com o velho Tá, depois eu falo com ele lá Que que é isso aí? Então, pega o papelzinho aqui pra você pegar a madeira lá Pegar madeira o quê, tio? Ih, caralho Continua ainda, não mudou nada Pode pegar madeira, cara Ah, é pra fazer o papel da identidade Nossa, é o papel da identidade, velho Pra fazer a identidade falsa Acho que é isso que eu vou ter que fazer, ó Transformar a madeira em papel A seiva, né? Ué, o que que transformou em papel? É madeira, né? Sei lá o que que é Vamos lá Que árvore é essa daqui, cê sabe? Então, mano, eu até sei, mas é melhor eu não saber Pau Brasil Pau Brasil É, é Apresenta as pessoas avisadas aí que vai ser o suspeito, entendeu? Caralho, eu? Mesmo que não seja você, você que vai pagar o pato, tá? Então torce pra não morrer Se você não for o juiz, tá bom Se você não for o juiz, tá bom Se você não for o juiz, tá bom Se eu tô falando isso, né? Porque vai que é mais fácil matar do que pagar dívida, né? Porque você não tem mais aquela merda Você tem colesterol alto, pressão alta, hipertensão Aí tu morre, a culpa é minha Exatamente Se eu morrer, você é o primeiro, entendeu? Se eu morrer, você vai morrer também Então é o seguinte, mano, não tenta nem uma gracinha Mantenha um cara vividão, irmão, é isso Então tu aí, ó Começa a dar salada pra ele aí, ô tartaruga Outra coisa Se você armar pra eu ser preso Se você armar pra eu ser preso Pra me fuder Entendi Eu vou ser preso, mas você vai continuar me devendo E quando eu sair eu te cobro, entendeu? Entendi Não, eu não vou fazer ninguém, não Certo Tá, então tá bom Agora eu vou te entregar o machado aqui Entendi Qual que é mais fácil? Calma, pô Vou pegar agora, calma aí, ó É que eu queria primeiro atirar com a mão Pra você ver como é que eu tô bruto Mas não é pra você pagar uma escola, não Caramba, Leandro, tem que ter o dom Caralho, mano Como é que eu vou tirar a madeira aqui, tio, ó Tira aí, tira aí Ah, aqui já tem o dom, tá ligado, ó Puta que pariu Eu vou ter que ficar fazendo essa merda, cara Tá de sacanagem, velho Eu vou contratar alguém Nossa, falhou bonito essa aqui Tá bom, tá bom, tá bom Tá, vamos ver o que eu vou fazer com essa madeira aqui Deixa eu ver Quantas madeiras que eu peguei Tá, você quer que eu pegue quantas madeiras ali? Pega umas 5 aí, já tá bom 5? Agora é hora da... Da fabricação É, então Ó, cheio de... Um pó de madeira aqui, ó É, fala não Então, verdade Eu acho que... Se o camarada deve 20 milha pra ele, ele me deve 70 Tá, ô tataruga Depois cê te conta aí Ué, eu te dei 70? Ele não, ele deve tá me devendo nem seu valor Pra falar a verdade... Ah, então Quanto ele não paga ele, ele não me paga meu salário Que isso aí, irmão? Ué, que porra É essa aí? Pra subir? Que porra é essa? Esse velho tá atlético, velho Olha só Calma aí, calma aí, cara E dá licença Vou entregar o bagulho pro cara aqui, porra Espera aí, tio Também esse burro vai pra lá? Que isso, cara Que porra Que porra Que porra é essa aqui, cara? Então, tá vendo esse misturador aqui, ó? Sei Primeira coisa, cê vai colocar... Presta atenção, cê tem que seguir o passo a passo aí da fabricação, certo? Primeira coisa, cê vai utilizar a serra Tá Certo? Ah Entendi Segundo O segundo Aí cê joga madeira no segundo quadrado No terceiro Quadradinho aqui, ó Cê vai jogar o óleo E no quarto cê joga água Pô, cara Não sei como isso aconteceu, mas... Aparentemente tem alguém que nem tá na minha casa lá, mas tá Deixa eu ver aqui Coloquei tudo aqui no misturador A serra, madeira, o óleo e a água Tá Sim Sim Conseguiu? Ah Sim Entendi Agora sim Foi, foi, foi Aí, caralho Pegou a folha, né? Peguei a folha Então, aí é o seguinte, agora cê vai ter que imprimir Entendeu? Imprimir ela? É Cê vai ter que imprimir a... Usar essa folha pra imprimir a habilitação Sim, sim A habilitação É Entendeu? E aonde que é isso? Então, vamos lá pra cidade, né? Ah, carregada? Agora sim, né? Ali em cima eu fabrico essa porra aí, mano Problemas no trabalho, segundo a... Hum... Quem quer? Sua esposa? Foi... O cara arrancou meu colete antes de me bater uma roubada, mano Roubou meu coletinho que tava por baixo Não, mas isso aí... Foi regra da luta, né? Se você tirar... Ah, pode crer, já sei isso não O que que nós fiz aí? Folha Ó A folha parecidinha com aquela que você tira a carteira de... Ah, sede Ah, seda não, pô Aí cê tá me entendo louco Então era pra não apertar, pô Que seda mesmo? Mas era pra não apertar Alguém tá me ligando muito, né? Tá me ligando no nível mesmo, né? Ô, 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 irmão Fala aí Aô Opa, deixa eu te perguntar Hã? Cê tá com aquele... Colega assim, oi? Qual colega? Que começa com R, se é que você entende? É, isso é verdade Ah, sim, 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 sim Então o que que acontece? Tem como você saber se... É, tá bom É, tá bom É, tá bom É, tá bom Caramba Tá ligado? Desmaiado aqui Tá desmaiado? Exatamente Aonde, aonde? Sentido presídio Tá, vou lá agora E qual local, né? Rodovia? Na rodovia Eu tô aqui aí Eu queria saber se era ele Bota o sentido presídio, rápido, rápido Se tivesse como você ligar pra ele Eu queria saber se era ele ou não Porque é muito parecido, cara Tá, não A gente vai checar isso aí então agora Eu tô aqui no local Eu tô aqui Tá, é sentido presídio mesmo? Exatamente É sentido presídio, mas só que Do outro lado Antes Antes um pouco do presídio Tá, tá Na direção da ponte? Exatamente Eu vou estar aqui Você vai ver Tá bom, tá bom A gente vai chegar aí já É, então A gente vai ter que dar um desviadinha pra esquerda aí Porque eu acho que o Seu capanga aí Tá desmaiado aí, o Russo Ixi Tá desmaiado? É, vira esquerda ali, esquerda ali Lá perto do... Perto da... É... Do presídio Tem um volta aí É, o Brian Liga pra ele Acho que é ele que deu caído lá O que que ele fez? Você bateu o carro? O cara lá, o... Aquele parente do véi lá Me ligou O filho dele Falou que é o cara igualzinho Ele tá lá desmaiado Eita, estranha Não, não Vamos ver de longe, né? Mas ele tá desmaiado lá, ele falou Ih, caralho Tá umas manchinhas de sangue no pé dele ali Ixi Não entendei isso aí direito Se foi só carro mesmo, hein? Se tiver algum carro ali também Ih, mas chegamos É aqui, ó Não sai do carro não Nossa senhora É, é Capotou o carro Ele deve ter batido naquele barranco ali Tá ligado? Agora eu passei o menino aí Nossa senhora, hein? Menos um carro Cara, será que ele tá bem? Rapaz, eu achei que no curso aí tinha curso Só não sei agora Tinha curso? Tinha curso, agora eu só não sei agora Tá bom Que deu pra entender aqui que ele capotou o seu carro, filho Olha o seu carro aqui explodido Nossa Parabéns aí, mais um carro sem mais um carro, hein? Rapaz Não, a parada é o cara aqui, velho Já chamei aí o socorro aí Mas até agora nada, cara Calma, calma Chama aí Ó, atendeu, atendeu, atendeu Vai chegar aí Valeu, valeu Já tá chegando aqui já Chamei o médico ali pra ele ali Só que a gente tem que resolver um negócio antes Agora a gente vai transformar esse papel em identidade, guys A gente vai transformar esse papel em identidade, guys Nossa, já até sei que DP é essa, velho A gente vai ali falsificar isso aqui, velho Então vamos combinar aqui, hein Se alguém vem abordar a gente, a gente vai fazer o BO do cara acidentado lá, hein? Exato Fechou Aí cara fala, mas que nem a polícia, ué Mas isso aqui tem muita cara É, mas para nós achou que era, né? Vem cá, é um negócio aqui É que eu fiquei sabendo por aí Que se o cara, sei lá Perde a carteira aí Ele consegue tirar de novo um valor menor É, mas isso aí é mais barato Lá é seis mil, né? Que os cara vende Acho que é Aí você vende a quatro, entendeu? Ah, sei, entendi, entendi Quatro mil, velho Deixa eu ver aqui Então, a parada é o seguinte, velho Hã? Do jeito que ela, do jeito que tá vendo essa impressora aqui, ó Sei Aqui, ó, você vai jogar a folha Deixa eu ver aqui Aí dentro Mas calma aí, deixa eu te falar Hã? Se você Se você colocar aí É, já vai imprimir, entendeu? Ah, então melhor Então Mas eu posso só ver ali, né? Pode, pode Eu vou te entregar aqui, ó Tá Entendi, entendi Deixa eu ver aqui Eu preciso de Fiz habilitação de Caminhão Caminhão é qual? Aí Ah Agora entendi Aí Foi, 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 foi Entendeu? Tá Mas e aí Onde que arruma esse carimbo? Então Aí esse carimbo Vem cá Tudo que for preciso Parte que você vai comprar na loja de armamento Entendi E parte é na conveniência mesmo, entendeu? Entendi A polícia A polícia Qualquer coisa Quer que eu dê um jeito? Tá Eu vou lá, vou lá falar Eu sou bom de dar uma amigué Ah Foi agora Tá bom Pilota aí Agora a gente vai ver como é que funciona aqui a parada do posto de combustível Porque eu vou ter que ver, fazer esse negócio girar, tá ligado? Eu boto o valor Abaixo da porta tem um, tem um tablet aí que você vai, vai acessar os comandos aí Ah, sim Tá vendo? Aí, aí Aí é onde você vai fazer os trâmites aí, entendeu? Entendi, entendi Deixa eu ver aqui Ah, aqui tá o valor da gasolina Nós estamos com 89% de gasolina aqui? Isso O reservatório nosso aí, ele tem 3 mil litros, né? Ah, sim O reservatório de combustível Se eu quiser contratar uma pessoa Aí tem um, tem a aba de emprego aí, aí você tem que Tipo assim, eu quero o cara, ah tá, tipo assim, 300 litros Se eu quiser importar é 900, é isso? É É 900 reais que eu tenho que pagar pra pegar 300 litros Isso, exatamente Então, eu vou ter que, vou ter que, mas também tem que botar a matemática de contratar o cara pra quanto que ele vai ganhar, né? Normalmente a gente paga aí 300 pila, 400 pila pro cara, entendeu? Então tipo assim, vamos botar que, vamos botar que o valor de, o valor tá 12,98 aí eu multiplica por 300 litros Que vai dar quanto isso? Isso Isso vai dar um valor, vamos botar 10 mil Vamos botar, sei lá, por alto, 10 mil Aham Então eu boto Eu pago, sei lá, eu pago uma Quanto que é o valor bom? 300, 400, uma viagem? É, por aí Ah As viagens é curtinha, pô Entendi, entendi Mas e esses caminhão aqui, não dá pra utilizar depois? Você, aí só você Só eu? Aham Ah, entendi, entendi Pode crer Aí eu contrato o cara, boto o nome daqui, do trabalho O salário e a quantidade Entendi E esses, esses benefícios aqui, você já pegou eles? Já, esse aí já, já tá tudo pago Tá Aí o caixa, tá Entendi, esse aqui é o caixa de quanto já arrecadou aqui, né? Isso, exatamente Entendi Nossa, quase que eu faço merda Deixa eu ver aqui É que eu fui, tô vendo os negócios aqui, o último não dá pra ver não Merda É o seguinte, a gente vai Aham Dando certo isso aqui, a gente vai expandindo, entendeu? Entendi 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 Você tá querendo é pegar, fazer uma mafia aí com posto casulino também, né? É, vamos dominar o mercado aí, pô Exato, exato O importante pra gente é quebrar esses postos aí que tá vendendo muito barato, entendeu? Exato, exato, exato Então, eu vou botar um preço médio aqui Se tiver abaixo de 12 ou até 12 e 20, 12 e 10, quanto que é o valor que você acha? É, tem que ver a média, a gente tem que rodar, ver quanto é que tá o mercado aí, entendeu? Tem, é Eu acredito que tá em média de 12 e 50, no geral 12 e 50, no geral? É Baixou de 12 e já era Baixou de 12 e não é quebra Cara, na hora que você falou quebrar, você tem certeza que é explodir, né? É, é o que dá pra fazer, né? Não, só tem que entender, vai explodir o posto Não tem outro jeito, porque a gente vai fazer o que? Não tem outra Vai dar a cara lá, tem que meter o atentado lá e quebrar o posto do cara, entendeu? Time de futebol, pior que dá dinheiro mesmo, hein? Tá querendo o que? Contrato de jogador, contrato de técnico? Não, você contrata aí que você vê que você quer ser jogador, você quer ser técnico O importante é você botar pra frente isso aí, entendeu? Vou botar pra rodar, vou botar treinador, técnico, jogador, tudo Tá, fechou Tem jeito, tem jeito, rapaz, vai tirar uma grana, hein? Vai, vai, a gente vai ter que investir uma grana Mas aí você vai vendo a necessidade, aí você vai falando Sim, sim, eu vou te dando toque Tá, então tá bom, aquele estádio lá é o seu, né? É Meu Deus do céu Eu não vou nem usar ela, não vou nem testar Vou ver amanhã essa bicicleta aí É, boa sorte É, testa ela hoje, pô, pra você conhecer a bicicleta Certeza? É, pô Tá bom então, vou dar uma testada nessa bicicleta Você tá bem com os braços bons aí? É, tá O negócio é que eu não posso cair, né? Se eu cair já era Entendi, entendi Consegue pedalar lá dentro É, vou ver como é que ela é Você vai precisar, velho É, a bicicleta é de duas rodas, né? Ah, eu sei que é de duas rodas, né? Então Pô, tô esquecendo uma coisa importante, velho Vamos entrar no carro aqui Puta que pariu Eu sempre tenho alguma coisa, cara Deixa embora, seu velho trouxa do caralho Nossa, mano Já era, mano E eu tô devendo velho lá Como é que eu vou dar a ele as fichas Tem umas fichinhas Eu vou dar pra ele e acabou, tio Já era Não tenho mais nada Ficou confiscado as paradas que eu tinha tudo Deixa eu ver o que esse bicho vai fazer aqui, mano Porra, se ele me der isso aqui como minha casa Vai ser do caralho, mano Se isso aqui for minha casa Pô, fala que isso aqui é minha casa Deixa eu ver se você acha a chave da casa do portaluro aqui, calma Nem ferrando, velho Esse cara vai me dar essa casa aqui, ai, gg, velho Bela casa isso aqui, hein Tá morrando Tá morrendo embaixo da ponte ou não? Você tem casa? Cara, eu tava lá naquela favelinha lá de cima lá Só dar uma dormida, né? Pode crer Pô, tá complicado na casa da favela Você é louco Porra Fui investir em uma coisa que Às vezes dá bom, às vezes dá ruim Deu ruim, né? É, então, deu ruim, né? Exato Por favor Se essa casa... Essa casa que eu peguei do embarque da prefeitura Nossa senhora, hein Olha, dá pra entrar? É pra entrar ou não é, caralho? Entrou pela fechadura arrombada, velho? Olha aí, né? Limpinha Tá, tá limpinha Caralho Mais uma dívida Mais uma dívida Mais uma dívida Quer ver? Então, como ela tava parada Eu preciso consertar o motor da geladeira e ligar o gás, entendeu? Gás encanado, hein? Entendi Tá, deixa eu entender Você... Eu vou ficar aqui? É... Eu vou te entregar uma cópia dessa chave aqui, entendeu? Ah, sim Pra você poder se virar por aqui Porque favela é foda, mano Não, não Vai me quebrar muito aqui no lugar Então, é aqui nesse armário aqui, ó Vou jogar umas coisas aqui atrás dessa porta aqui, ó Tá Quando você for vender, entendeu? É, já tem um pessoal querendo botar numa ilha aí, né? Isso dá muito dinheiro, entendeu? Porque vai muita gente milionária naquele lugar Então, mas a gente devia arrumar um lugar, meu Um lugar executivo mesmo Entendi, entendi Entendeu? Um local exclusivo Isso, então Cara, até que eu tenho um Mas não é chique É escondido Hum É escondido? É, um não, tem dois, né? Dois Um é impossível, um é meio feinho Mas o outro Ele é muito escondido Se tem ideia, você tem que descer pela escadinha Caralho É, é Porta-falso e os caramba Caralho Porra, caralho Tem gente, né? Você quer ir lá ver? Vamos lá, porra Vamos lá e você vê esse lugar bom Ah, é Meu Deus do céu, velho Caralho Eu também que eu vou cair com essa desgrama, velho Olha que baque do caramba, velho Não é isso Não, sem andar de baque Baque você prende em pequeno É mesmo mal Caralho, esse cilinho aqui Não pode encostar muito aqui, não É, cuidado Para a baque, caralho Tá, mas calma aí Vou sair da baque aqui Cadê? Vai lá ver o negócio? Dá uma volta na baque aí, né? Vai lá Tá, tá Deixa eu dar uma volta aqui Mano Que isso, cara? Meu Deus, ela é muito rápida, velho Olha isso aqui Eu nem tô coisando direito Nossa, mano Isso vai dar merda Isso vai dar merda Certeza Que isso, mano A baque é muito rápida, velho Olha isso, a velocidade Uh, caralho Freia, freia É isso Vou ter que ver como é que faz para ir mais rápido Nossa, 80 por hora Vou ter que ver como é que faz para ir mais rápido, tá ligado? Caral, velho Rapaz, bichinha rápida, hein É, então Você vai precisar de habilidade com essa bike É, eu cheguei a uns 90 por ali No medidor Você falou que vai chegar a quanto? Chega a uns 140, 150 Caralho Caralho Nossa senhora Tem que... Tem que pedalar bem rápido, tá ligado? Entendi, entendi Sim É bom também você tomar uns energéticos, entendeu? É, então Pensa nisso também É, se você tomar energéticos com essa bike aí, vai virar um foguete, velho Deixa eu guardar essa bike aqui, meu Deus, cara É muito rápido a bike, velho Ué, eu quase que eu bati ali Eu quase bati ali no negócio Tá, deixa eu te explicar Se achar a gente lá, pode dar ruim, né? Então Tem que ir de jeito escondido para lá, hein Não, vambora 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 que eu vou te falar onde você deixou esse carro aqui Pô, é aquela foto ali Chega para dar aquela foto Vai falar que ela não é boa Chega lá, vai chegar lá Vai lá, encosta nela, ó Vai na foto lá É, encosta na foto É, encosta na foto Costa, cara Tá com medo de encostar na foto aí, ó Ué, 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 ué Ué, 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 ué essa roupa, vocês repararam a merda que deu? Vocês repararam isso? Nunca mais eu boto essa desgrama de roupa e eu vou dormir, porque aquele velho daqui a pouco vai me ligar pra me usar aquela bicicleta da desgrama, que eu nem aprendi direito, mano. Vou terminar o vídeo com vocês aqui, eu vou entrar na casa aqui. E é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, compartilha, e amanhã vocês vão ver o que eu vou ter que fazer, irmão. Não faço ideia. Quer dizer, tem ideia, né? Eu acho que eu vou ter que explodir um poço de gasolina amanhã, né? Então, vocês aí, vocês aí, essa desgrama que eu vou ter que fazer, velho. Valeu, falou, e eu vou ser preso, certamente, velho. E aí